Olá, ser de luz, seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Em plena quarentena, estamos todos aí em casa, né? A maioria, pelo menos, em casa. Eu tô aqui já com o meu chá, com o meu café, pego o teu, porque hoje o papo vai ser bom. Eu não sei se vocês têm ouvido falar sobre isso, sobre tudo o que tá acontecendo na nossa terra, no nosso planeta. Que é, sim, um acontecimento muito importante, um marco aí na humanidade, assim por se dizer. E falando de energia, espiritualidade, não sei se vocês ouviram falar que nós estamos, sim, passando por um processo de transição na consciência planetária. Nós estamos mudando da vivência na terceira dimensão, no 3D. Estamos, aos poucos, então, isso que tá acontecendo agora, pra 4 e 5D, pra quarta e quinta dimensão. Isso faz parte, né, desse processo. Isso tudo que tá acontecendo agora tá levando a gente pra esse crescimento, pra essa evolução, essa expansão de consciência coletiva. Claro, isso é um processo, não é agora que vai acontecer isso tudo de uma vez, mas está acontecendo de uma forma muito rápida, porque se vocês pararem pra pensar, o mundo parou, literalmente, parou em 15 dias. A natureza está limpa, o ar está limpo, as águas estão limpas, nós estamos tendo menos abalos sísmicos, tá assim, enfim, é muito aprendizado. Eu tenho falado muito sobre isso no meu Instagram, sobre os aprendizados desse momento. E, na verdade, o esperado é que a gente tenha uma mudança na Terra, nos próximos 10 anos, uma mudança tão grande, maior do que a gente já experienciou nos últimos 10 mil anos. Então, aguenta, segura firme aí, que a gente vai passar realmente por muita mudança. Mas mudanças positivas, mudanças muito, 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 muito abençoadas. E isso faz parte, né, eu queria falar com vocês sobre isso hoje, pra vocês entenderem um pouquinho sobre essa mudança. O que que é, afinal, essas coisas de 3D, 4D, dimensões e etc e tal. Isso, na verdade, é papo, gente, pra um dia inteiro, pra gente falar sobre isso. Então, eu decidi que eu vou dividir o nosso bate-papo aqui sobre as dimensões da existência em três episódios, tá? Que vai ser hoje, que nós vamos falar sobre a dimensão 3D, próximo sobre 4D e no próximo 5D. Que assim a gente consegue entender um pouco melhor. Porque senão o episódio, sério, vai durar horas. Então, não dá. Mas, primeiramente, o que que é importante a gente entender? O que que são, afinal, essas dimensões? Quando a gente tá falando em dimensão, eu não sei vocês, mas eu lembro que eu, antes, quando falava das dimensões, eu imaginava, assim, sei lá, energias, coisas em outros mundos paralelos e tal, sabe? Achava que, tipo, sei lá, umas vivências, assim, fora daqui, sabe? Outros mundos, assim. Na verdade, as dimensões são simplesmente níveis de consciência, tá? Níveis da existência da nossa consciência, basicamente, tá? É o nosso estado de consciência. Se vocês ouvirem aí no fundo uma voz, é porque tá passando um carro aqui na frente da minha casa, sempre avisando as pessoas pra ficarem em casa. Então, não estranhem, tá, gente? De qualquer forma, então, as dimensões, quando a gente tá falando de dimensões, são estados de consciência, são as experiências do nosso estado de consciência. Quanto mais expandida é a consciência, mais elevada é a dimensão que a gente vive. É o 3D, é o 4D, é o 5D, tá? Então, falando em 3D, que é o que nós vivemos, né? O ser humano vive na vivência, está na vivência, na experiência 3D. O que que é o 3D? O 3D é o mundo material, né? O mundo físico e material completamente baseado, conectado ao medo, tá? Então, eu vou falar sobre características da vivência no 3D, tá? Que você vai se identificar com a maioria delas. Todos nós temos isso, nós somos, né? Nós vivemos no 3D. Porém, a Terra está em fase de transição e isso está sendo alterado. Mas vamos lá pra vocês entenderem o que é o 3D, o que é que a gente tá vivendo, o que significa esse estado de consciência que o ser humano se encontra hoje, tá? Na vivência 3D, na dimensão 3D, no estado de consciência 3D, nós vivemos num mundo completamente material, né? Numa necessidade gigantesca do mundo material, da aquisição material na nossa vida. Nós temos muitos acúmulos, a gente quer estar acumulando tudo, a gente quer ter mais e mais e mais e mais, porque está tudo enraizado no medo sempre. Como eu falei, a gente tem uma vivência totalmente baseada no medo, tá? Ou seja, a gente tem medo de perder o que a gente tem, o que a gente comprou, o que a gente ganhou, a gente tem medo de perder, tem medo de perder o trabalho, tem medo de perder a família, é o medo, medo de perder, medo de perder, medo de perder, medo de perder. Ter controle também, vivência 3D é isso, é você ter um medo gigantesco de você perder o controle da situação, o controle da vida, o controle das pessoas, o controle do trabalho, é o medo, medo de não ter segurança, de não conseguir pagar a conta, de ser traído, de perder tua casa, medo, medos, medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir, não vai dar certo, eu não tenho a experiência necessária, vivência do 3D. No 3D, as pessoas tentam usar, constantemente usar o poder, na tentativa de usar o poder em cima das outras pessoas, na tentativa de mostrar que você tem uma posição forte, que você é melhor, que você é forte, então as pessoas tentam ter controle umas sobre as outras, para impor uma posição perante a sociedade de poder. Nós nos definimos no 3D, o ser humano se define de acordo com aquilo que ele tem, com aquilo que ele possui, com aquilo que ele faz para sobreviver, com o que ele faz da vida dele, essa é a definição do ser humano, eu sou dentista, eu sou carpinteiro, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou branco, eu sou negro, eu sou de acordo com o que você tem, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está fazendo, essa é a definição do ser humano, a definição nossa, do nosso ser, quando a gente está vivendo no 3D. Outra característica fortíssima no 3D é a gigantesca separação de Deus, do divino, do universo. A gente tem essa consciência, a gente pensa que estamos completamente separados, desse Deus, portanto, a gente tem muito medo desse Deus, que vai castigar, que é mal, é bom, mas é mal, é bom, mas é justo, então, tem uma separação enorme, Deus é uma coisa de lá em cima, e nós somos aqui os pobres coitados, que estamos aqui vivendo e sofrendo. isso acontece muito com as religiões. A gente também acredita que somos completamente separados de tudo e de todos, cada um por si, é um salve-se quem puder, cada um por si, na vivência 3D. Nós acreditamos que a morte, a gente tem essa crença que morrer, que a morte é algo muito doloroso, é algo muito difícil, é obscuro, é terrível, e é finito. Também tem a crença no 3D de que a gente vive uma vida e acabou. Morreu, vai pro saco, vira esterco. Ai, meu Deus. A gente também tem essa crença de que tudo no nosso mundo, que o mundo, na verdade, a vivência na Terra, é uma vivência em escassez, tá? É uma vivência que não existe, a gente acredita que não tem suficiente pra todo mundo, então a gente tem que lutar arduamente pra conseguir o que a gente quer, pra conseguir ter uma vida boa, porque não tem suficiente pra todo mundo, então eu tenho que lutar pra conseguir o que eu consigo, o que eu quero pra minha vida, pra conseguir ter uma vida boa, porque se eu não lutar, vai faltar, não vou, outra pessoa vai conseguir o que eu quero, outra pessoa vai pegar o que eu quero, porque não tem suficiente pra todo mundo. Crenças, crenças da nossa vivênciazinha aqui, do ser humaninho. A gente acredita no 3D, na vivência 3D, que a vida é uma competição, nós estamos, a gente tem essa forma de ver a vida, de que tudo é uma competição, como eu falei, é um salve-se quem puder, tem aquela experiência, a gente acha que tem as pessoas que ganham, tem sempre quem ganha e quem perde, tem sempre quem tem sorte e quem tem azar, é sempre uma competição, eu só vou conseguir se o outro perder, e se eu perder, alguém vai conseguir, então a gente tem essa crença, a gente acha que tá tudo bem mentir, que mentira é, todo mundo mente mesmo aqui nesse mundo, então eu vou mentir também, porque o que a diferença faz? Todo mundo mente, e isso acontece também pra várias outras coisas. Ah, eu vou jogar papel no chão, porque todo mundo joga, o que a diferença faz eu não jogar? Eu vou poluir, porque todo mundo polui, porque eu não vou deixar de poluir, só eu? A gente tem essa mentalidade no 3D, a gente se convence também, a gente tem aquela convicção, aquela necessidade, na verdade, de estar sempre certo, então por isso que acontecem sempre brigas, entre nós, entre as pessoas, porque a gente tem a necessidade de se impor, como eu falei no início, de impor um poder, de mostrar que você tem poder sobre o outro, de ter controle de uma certa forma, você tem a necessidade de estar sempre certo, então acontecem sempre as brigas, os desentendimentos, a gente tem também essa forma de ver o mundo, onde o homem e a mulher são seres completamente distintos, o homem tem o seu papel na sociedade, a mulher tem o seu papel na sociedade, o homem é aquele que luta, que batalha, que provê, que traz as coisas pra dentro de casa, e a mulher é aquele ser fraco, que não consegue nada, e que tem que ficar em casa, que cuida, a mulher é quem cuida, quem toma conta, a gente tem essa separação do homem e da mulher, apesar de que, lógico, nos últimos tempos isso está lentamente alterando, porém ainda é muito, muito, muito forte a separação do masculino e do feminino, quando se trata de relacionamentos e de sexo, na vivência 3D, nós temos essa crença de que nós não somos completos se a gente não tiver alguém, a gente não é, a gente precisa, a gente tem essa crença de que a gente precisa do outro, das outras pessoas pra gente ser feliz, pra gente ser completo, tá? Como eu falei, 3D, isso é uma crença do ser humano vivendo na terceira dimensão, no estado de consciência 3D. A gente a gente a gente experiencia a alegria em pouquíssimos raros momentos da nossa vida, tá? Nós não somos seres constantemente alegres, são raros os momentos que a gente tem alegria verdadeira no coração, aquela contemplação, né, no coração. No 3D a gente tá completamente enterrado no ego, tá? Enterrado de tal forma que a gente nem sequer mas isso é assim, planetário, tá gente? que eu tô falando não é só você não, não é só eu não, todo mundo que a gente nem sequer a gente tá tão enterrado no ego que a gente nem sequer questiona se é normal a gente tá vivendo no futuro e no passado porque se você parar pra pensar a maioria das pessoas não estão vivendo hoje, estão vivendo sempre preocupada no que vai acontecendo, no que vai acontecendo, amanhã como é que vai ser, como é que eu vou fazer, se eu vou conseguir, se não vou conseguir ou no que passou, ai porque fez isso fez aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo e a gente acaba a gente nem sequer se questiona se isso é normal a gente tá o tempo inteiro indo e vindo no tempo, ao invés de estar aqui porque a gente tá muito aprofundado no ego e todo mundo vivencia isso então a gente acha que é natural isso a gente acaba vivendo sempre naquele, no tal do eu deveria, eu faria eu poderia eu teria os e-sis, né e se eu tivesse e se eu fizesse isso é puramente uma experiência no 3D tá porque a gente tá é uma experiência do ego né uma característica do ego depois uma coisa que também é muito natural na vivência 3D é que a gente nunca aprende a gente não aprende o auto amor a gente não trabalha o amor próprio pelo contrário a gente tem uma visão de que o amor próprio é algo egoísta o que é enfim é uma visão completamente distorcida porque quando você trabalha o amor próprio você entra em comunhão com o todo mas enfim vivência no 3D a gente esquece de nós não existe amor próprio a terceira dimensão ela tem uma vibração muito baixa tá a vivência humana é uma vibração muito baixa e a gente vive sempre nessa ilusão da separação como eu sempre falei pra vocês a separação entre o ser né a caracterização de cada pessoa um é melhor que o outro existe o julgamento né a gente se separa por raças por línguas por locais por cores por aprendizados por níveis de estudo por dinheiro existe uma separação total do ser sou eu não é nós na vivência do 3D é eu e não nós no 3D também o eu maior o nosso eu maior a nossa essência se você quer saber sobre o eu maior vai ouvir o outro episódio dois episódios atrás que eu fiz um episódio falando só sobre o eu maior na vivência 3D o eu maior não está integrado ao corpo físico ele não está diretamente ligado ao corpo físico por quê? porque a vibração do eu maior é muito elevada então o eu maior é impossível ele vivenciar no 3D porque o 3D tem uma vibração muito baixa então como é que o eu maior é conectado no 3D através do nosso corpo espiritual da nossa energia aqui do nosso corpo etérico quando os nossos centros energéticos estão bloqueados os nossos chakras estão bloqueados a comunicação com o eu maior é quase que impossível é muito difícil de haver essa conexão divina com a nossa intuição com essa com essa existência nossa mais elevada então acaba acontecendo isso a gente acaba também por conta do ego se desassociando dessa conexão no 3D a gente acredita que tudo é coincidência que não existe destino tá que tudo é um acaso né a gente realmente não acredita em algo maior você acha que tudo ah é uma foi coincidência olha que coincidência a gente tem esse tipo de pensamento também no 3D é como se a vivência no 3D fosse uma amnésia da nossa existência uma amnésia de quem a gente realmente é é a gente vivendo aqui num estado de desassociação da nossa verdade o que que acontece quando a gente encarna no 3D quando a gente encarna no corpo físico no ser humano a gente se esquece dessa vivência a gente se esquece de quem somos a gente se esquece dessa conexão divina que a gente tem por quê? quando a gente entra no corpo na realidade 3D a gente recebe o ego a gente entra no ego a gente entra na vivência do ego do medo e o ego o ego acompanha a gente nessa vida somente só aqui que o ego está ele não está conosco em todas as nossas vidas por isso esse é um dos motivos também da gente não se lembrar de vidas passadas porque o ego que a gente tem hoje não viveu as vidas passadas conosco ele só está aqui então a gente não se lembra dessas outras vivências do nosso ser dessa verdade porque ele só está aqui a partir do momento que você entra no corpo físico ele entra junto então ele não tem nenhuma conexão ele não tem consciência ele não tem memória de nada tá somente as nossas células e o nosso DNA é que tem esse tipo de memória esse tipo de informação energética guardada ali então para acessar isso teria que sempre estar acessando uma consciência mais expandida algo que está dentro de nós é como se nosso DNA tivesse essa ligação direta com o el maior então a gente tem que ter essa ligação a esse nível para você lembrar é o ego no 3D quem manda é o ego tá na experiência aqui de 3D quem manda é o ego de uma vez que o ego está comandando a nossa vida o nosso coração ele trava ele bloqueia ele fecha porque o ego se impõe o ego se ele toma força tá quando a gente está no 3D e uma vez que o coração bloqueia o ego se fortifica ainda mais é então o que acontece coração bloqueado não permite que a gente tenha qualquer tipo de comunicação com níveis elevados de consciência com outros seres como os anjos por exemplo que eu sempre falo pra vocês coração bloqueado a gente não vai conseguir ter acesso a energia deles não é que eles não estejam aqui mas o fato da nossa vibração estar baixa por um coração bloqueado e por um ego fortificado a gente não consegue nem sequer perceber a vibração deles porque a gente não aguenta aquele nível vibratório entende a gente consegue sim talvez sentir essa presença divina ou sentir algo com relação aos outros aos anjos mas a comunicação não acontece tá porque está bloqueado o coração a gente não consegue compreender aquilo que eles nos trazem as informações essa comunicação não consegue ser processada pela nossa mente porque a gente está vivendo com o coração mais fechado tá é no 3D a gente tem sempre a mentalidade do ver pra crer tá ah só vou eu só vou acreditar que eu tenho que eu vou conseguir dinheiro o dia que eu ver que eu conseguir o dinheiro eu só vou acreditar que existem anjos o dia que eu ver os anjos né isso é bem 3D também bem eco né é uma característica característica forte do ego da vivência física como eu falei físico material aqui tá isso é o 3D é a gente acha que isso tudo é que é o normal isso tudo é que está certo porque está todo mundo vivendo assim tá a gente aceita isso como a nossa realidade porque todo mundo vive assim por isso que às vezes por exemplo você né eu vou falar da minha própria experiência eu começar a falar de anjos que eu vejo que eu me comunico para algumas pessoas vão dizer que eu sou louca vão dizer que eu estou ficando maluca da cabeça que isso é um absurdo por quê? porque o normal no 3D é isso não acontecer é você não ter esse tipo de comunicação é você não ter esse tipo de experiência é o físico somente então é o Deus que está lá em cima é essa separação do Deus né é o medo do Deus então como que uma pessoa pode ver anjos né então isso é uma vivência puramente do ego no 3D tá porque a maioria das pessoas vive assim então isso é o normal e a gente toma isso como a nossa realidade como eu falei no 3D a gente está completamente baseado no medo a gente faz as nossas decisões baseadas no medo aí eu preciso ganhar mais dinheiro então o que que eu vou fazer porque se eu não ganhar dinheiro eu não vou pagar conta eu vou morrer eu vou passar de fome você está sempre no 3D a gente está sempre se preparando para um zilhão de cenários que podem acontecer por isso que você não vive presente no 3D você vive no futuro ou no passado porque você está sempre ali criando um milhão de imagens de cenários de acontecimentos se preparando para o pior sempre tudo baseado no medo preciso ganhar mais dinheiro preciso ser mais respeitado tem que ter um controle material a gente tem uma dependência muito grande do mundo material no 3D é sempre como eu falei sempre baseado no medo sempre sempre porque se eu não tiver dinheiro eu não vou pagar é esse medo constante e essa dependência gigantesca do material no 3D nós temos constantemente pensamentos negativos como eu falei que vai dar tudo errado você se prepara para o pior vai dar tudo errado e se der errado o que eu vou fazer e se eu não for aceito o que eu vou fazer e se eu não conseguir o dinheiro o que eu vou fazer e você já começa a vivenciar aquilo criar aquela realidade na tua cabeça porque daí se eu não conseguir pagar a conta daí você já se leva e daí eu vou ser tirado da minha casa e eu não vou ter dinheiro para pagar a escola e depois eu não vou conseguir comprar comida e você vai criando aquele cenário tudo baseado no medo sempre de forma negativa 3D somos extremamente desconfiados do mundo das pessoas alguém fez algo de bom para você você já fica com uma pulga atrás da orelha não, fez ali se a pessoa está querendo alguma coisa se essa pessoa me ajudou aí vem já vou me preparar porque aí vem ela vai vai fazer alguma coisa aqui para tirar de mim algo você vai se preparando você está sempre desconfiado sempre desconfiado que vai dar errado que as pessoas estão abusando de você estão se aproveitando que o mundo é cruel que o mundo vai tirar de você porque se você conseguiu você ganhou na loteria e você já está se preparando que não é possível que eu tenha tanta sorte assim vai acontecer alguma coisa que eu vou perder esse dinheiro sempre assim tá então a gente vai vivendo dessa forma como eu falei isso é natural para nós isso se torna uma realidade essa é a nossa realidade a gente aceita isso como realidade porque todo mundo vive assim porque essa é a realidade que todo mundo aceitou viver então como eu falei se você tenta ser um pouquinho diferente você é visto como um um louco e a gente teme isso então a gente não se atreve nem sequer questionar às vezes alguns desejos profundos alguns sonhos questionar nossa intuição nossa ela seguiu a intuição dela tá louca né imagina em vez de se basear na realidade aqui olha aqui tá dizendo que não era pra fazer e ela fez porque seguiu a intuição dela que é absurdo isso é puramente o 3D porque a maioria das pessoas tá vivendo assim e o que que tá acontecendo agora na Terra a gente tá passando por um processo de dissolução disso de expansão da consciência de sair de todos esses tipos de crença de começar aos poucos diluir essa voz tão forte do ego de começar um pouco a diluir a transmutar o foco do ego pro coração a expandir a consciência a evoluir isso faz parte da evolução humana na Terra e esse processo todo é pura e simplesmente pra que Mari? pra que a gente aprenda a escolher o amor em vez do medo simplesmente isso isso é o processo de ascensão esse é o processo de crescimento de expansão de consciência de iluminação que fala e a gente escolheu o amor em vez do medo então isso tudo está acontecendo agora na nossa terrinha no nosso planeta tão lindo claro como eu falei nos próximos episódios eu vou explicar pra vocês sobre as outras realidades o 4D e o 5D pra vocês entenderem melhor porém a gente está passando por isso como eu falei de uma forma muito rápida essa história toda de coronavírus que colocou todo mundo dentro de casa é pra gente começar a processar essa informação algumas pessoas que já estão num nível num estado de consciência mais elevado já não vivem tanto no 3D podem até estar sentindo isso de uma forma ainda mais forte de forma física talvez com cansaços com dores de cabeça é até engraçado porque eu estava falando sobre isso ainda hoje com você às vezes ficar um pouco perdido no tempo você perder os horários perder noção do tempo por quê? porque quando a gente começa a sair do 3D porque a única realidade realmente no 3D é a linha do tempo é o tempo e quando você começa a desconectar disso não existe tempo e espaço então a gente começa também a ficar um pouco perdido enfim é uma mudança o nosso planeta está passando realmente por uma expansão que é muito especial muito importante e que vai acontecer vai e está acontecendo e continuará acontecendo claro que nós temos o livre-arbítrio a escolha de cada pessoa mas quem resistir a essas mudanças e continuar muito preso ao ego vai acabar sofrendo com isso sofrendo no sentido de experienciar ainda mais medo de experienciar ainda mais separação de se sentir excluído de talvez até ter experienciar alguns problemas de saúde porque isso está transformando o ser humano está transformando a nossa consciência e está todo mundo sendo levado a isso está todo mundo tendo essa oportunidade e cada pessoa vai aos poucos se permitindo se soltar dessa realidade então é até engraçado que é por isso que os anjos têm falado tanto nas últimas semanas tanto parece que eu até me repito de tanto que eles passam essa mensagem da importância do cuidado com o corpo físico do cuidado com a saúde agora porque o corpo físico é muito especial ele é muito importante para nós e essa transmutação energética que está acontecendo conosco essa expansão de consciência a gente está elevando a vibração o corpo físico precisa estar forte o suficiente para aguentar essa nova vibração então por isso que é muito importante você pode me perguntar como é que eu faço para começar nesse processo começar a expandir a evoluir primeiro que só o fato de você estar aqui me ouvindo significa que você já começou pelo menos um pouquinho a sair daí mas o primeiro passo é o cuidado físico é o cuidado com que você come com que você bebe porque é preciso uma desintoxicação muito profunda nossa do nosso corpo a gente tem muita toxina grudada nas nossas células e a gente precisa começar a desintoxicar e isso demora semanas meses para a gente desintoxicar tudo que a gente carrega aqui dentro e é muito importante que a gente faça isso para que o corpo físico esteja forte o suficiente para aguentar níveis mais elevados de consciência se você está querendo expandir se você quer começar a abrir sua consciência mudar fazer essa transição você precisa estar forte então cuida do teu corpo é muito importante a gente às vezes acha que quando está falando disso expansão de consciência espiritualidade a gente se desconeca do corpo físico e isso não é verdade porque a gente está aqui nós somos seres humanos e o corpo físico vai sempre existir como ser humano na terra a mudança de dimensão de consciência de expansão é feita através daqui da consciência da vibração que reside nesse corpo físico mas o corpo físico vai sempre estar aqui então é muito importante que a gente tenha as nossas bases as nossas raízes bem estruturadas a nossa casa o nosso templo bem estruturado para que a gente consiga expandir ainda mais tá então é muito importante que você cuide disso nesse momento eu sei que eu já falei demais por hoje tá vendo gente já foi meia hora de episódio hoje só falando do 3D então a gente fala novamente no próximo episódio onde eu vou falar sobre o 4D para você entender tá sobre isso mas eu queria trazer isso para vocês hoje para vocês terem essa consciência que a gente está começando a transmutar essas formas de pensamento e a transmutar a experiência baseada no medo do medo levemente naturalmente indo para o amor então aproveita esse momento se cuida tá bom se cuida esteja aberto para essa mudança porque é para o teu bem é para o teu crescimento é para nós todos como uma consciência só tá bom como uma consciência só porque nós somos sim um quer você acredite ou não nós somos sim e é isso tá bom ser de luz eu não vou me estender mais espero que o podcast hoje tenha sido produtivo tenha te trazido algum conhecimento algum entendimento sobre essa realidade 3D que nós vivemos que o ser humano vive a maioria do ser humano nós todos vivemos de uma forma ou outra temos características ainda do 3D mas espero que você tenha compreendido que é isso e depois então fica ligado que eu volto eu volto no próximo episódio falar mais sobre isso tá porque é isso que está acontecendo agora então é isso que a gente tem que falar tá bom espero que você tenha gostado então que você tenha um dia feliz abençoado uma semana cheia de bênçãos protegida amada pelos nossos anjos muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez se cuida fica bem fica em casa tá bom e a gente se fala em breve um beijo no coração de vocês todos e namastê e aí e aí e aí